Olá pessoal, queria manifestar todo o apoio à decisão liminar da ministra Rosa Weber que suspendeu a execução das emendas de relator e exigiu que qualquer repasse desse recurso seja feito com transparência, inclusive o que já foi feito para trás. Isso é, sem dúvida, uma vitória imensa da democracia. Muita gente não está entendendo bem o que é isso porque realmente é feito para não entender. Mas o que acontece hoje aqui na Câmara dos Deputados e Deputados é um escândalo. Houve em 2020 uma mudança no processo legislativo orçamentário que instituiu o que se chama emenda de relator. O que é isso? É dar poder a apenas um parlamentar, um deputado, que decida os rumos de bilhões do orçamento público. Em 2020 foram 22 bilhões. Em 2021 agora quase 17 bi. Ele decide, sem respeitar a equidade, sem respeitar a imparcialidade, para onde vão bilhões. Sem controle social, ou seja, o povo não pode controlar para onde estão esses recursos. E esses recursos são usados para comprar voto. São usados para ganhar apoio dos deputados a algumas matérias que estão tramitando aqui na Câmara, como a PEC vergonhosa da chantagem, a PEC dos preparatórios. E eu não tenho dúvida que é um absurdo, um ataque à democracia. Lembram do chamado tratoraço? Foi parte desses recursos que foram usados para parlamentares comprarem trator nos seus estados, que depois a CGU identificou que tiveram até 259% de superfaturamento. Gente, esse que é o que chamam de orçamento secreto de Bolsonaro e do Centrão. O pessoal entrou não só com a DPF, como também com uma ação no Ministério Público Federal, no TCU. Há uma proposta de CPI tramitando aqui na casa, há o nosso pedido, a CPI do tratoraço. E a gente espera que a democracia vença contra a vergonhosa lógica do Toma Lá da Cá. E a gente espera que o Toma Lá da Cá.